O que é a total proposta? A proposta é a proposta que se submete o deputado bancada parlamentar. O que é a proposta? A proposta é a proposta que se submete o bancada CNRT. A atual redução é a proposta que se submete o primeiro-ministro na Enruane. A categoria de salário-vencimento, bem-serviço no capital menor, mas a proposta é a proposta que se submete o primeiro-ministro na Enruane. Lá passa e a discussão especialidade. Tamba retandete votos a favor do Anulores em Enruane. Contra todo o Anulores em Enruane, não abstenção em Enruane. Deputada proponente Carmelita Caetano Muniz justifica bancada CNRT. Decide atual a redução o sanos e gabinete vice-primeiro-ministro na Enruane, o de tal fundo Covid. Tamba considera a alocação voto, mas bela e o serviço. No CNRT, membro governo ruane, decide o halo gabinete idade. 1.757.000 USD. Atubar responde de gabinete, os membro governo ruane, nem bekiha gabinete HAD Kedas. Ita haré experiência, hanes o inham e hatete, os primeiro governo constitucional Kedas, Sarropeta Dalida. Doutor Marimos, assumi cargo rua, may be gabinete idadek. Mai, mambod cairala xnana Guzmão Hanesan, assumi cargo rua, gabinete idadek. O senhor primeiro-ministro atual, assumi cargo rua, may be gabinete idadek. Tamba seida, mai, membro governo ruane, tem que ir gabinete HAD, ne beke, nia gastos, despesas, ne, boteptebes. A atliutang, ita emprega, ema, latuir, nia, capacidade, ne beke, iha, ita fode, kusambá, ita estado, ita precisa, dunitulung, hosita, netimoruan, sira, hote ajuda, ita, neti serviço, may be, tulu, nida, ne be emak, fo, la tau, ema, put the right person in the right place. Ne be, amihare, kata, idane, despesa, botepes, la precisa, amihasaiti, gabinete, rua, neni, osanghamuto 514.000, hoditao, ba, vacina, ne beke, preve, 13.000.000, tam, amihakarak, hatetekatak, mundo, barak, paiz, barak, paiz, desenvolvido, barak, ne beke, hos i ser ni estudo, hos i resultado, ba, sirenia, provatório, ba, vacina, astrazaneca, incluimos Inglaterra, RASIC, sira, hatetekatak, vacina, astrazaneca, labele, fo, ba, ema, ne beke, ho, idade, 30 anos, ba, carai. Na Inglaterra, RASIC, ne beke, produz vacina. Tal, labele, usa, deik, modelo, vacina, ne, idadek, mai, be, fo, bi, ba, ba, guverno, parato, bele, i, ha, tam, vacina, selo, idanebeke, diakliu, pelo menos, efetivo liu, ba, itani, rai, tam, ba, itani, paiz, jovem, timor-leste, itani, quantidade de jovens, tenta por cento, ne, barak liu, ferike, quatuas. Nune e deputado Fretilin Joaquim dos Santos afirma, Fretilin la concorda ropedido ne, tam, balei orgánica, guverno, macfodalam, ba, existencia, gabinete, ruare, ferre. Se atuasai, ho, sen, ten, muda, loga, orgánica, guverno. Argumento se, ho, em bar, barak, ne, me, xa, urak, dito, me, se, la, non, con, na, dala. Se atuasai, te, ho, sen, se, la, balei, funcione. Se ito, totu, ha, caragatou, objetivo, bem, estar no estado, entao, ten, respeito a regras básicas, ne, be, cria, orgánica, do governo, e ten, orçamenta. Além de ne, primeiro-ministro, ta urma, tanrua, crassi, crezeita, atu, altera, tanba, goberno, halou, na, exercici, bot. Hode, prepara, orçamento, hirak, ne. Mas, infelizmente, am, la, vena, qua, tam, ne, i, hana, e, claro, camelo, exercicio barak, a meto, fo, contribuição, ito, itón, porque, la, os, de, sete, por cento, ne, be, fo, inedal, co, governo, etanolo, paracelo, se, esta, básico, mas, ba, idem, mostro, totu, ha, lo, exercicio, pa, ajuda. O, anu, indica, ta, que, fundo, petro, livre, la, be, le, foti. Se, ne, sara, abdoro, ma, etan, val, pa, atu, cua, am, e, pronto, para cua. Mas, ga, da, un, am, la, sete, obrigada. Total, o seu orçamento, geral, estado, ne, be, cada, tinan, aloca, bagabinete, primeiro, ministro, ruane, hamutuk, rihun, atus, lima, ressin. No, gabinete, ministério, planeamento, no ordenamento, racic, etan, alocação, rihun, atus, waluliu. No, aloca, bagabinete, ministra, solidariedade social, no inclusão, hamutuk, rihun, atus, hat, ressin. Nune, e, osa, nos, gabinete, hat, nedet, tau, hamutuk, quasi, tokon, ida, rihun, atus, hitu, ressin. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN